Nós falamos bastante de obras, agora em pouco, com o vereador Tonhão. Pois é, gente. Alguns pontos de Três Lagoas passam por obras de infraestrutura, né? E isso requer atenção dos motoristas e dos pedestres, viu? Apesar das melhorias previstas, é preciso ficar atento para não correr o risco de acidentes. Vamos acompanhar alguns desses problemas, alguns desses pontos, na reportagem do Albert Silva. O transtorno passa, mas a obra fica. É o que está acontecendo em grandes avenidas de Três Lagoas, que há anos é alvo de reclamação, e pela falta de asfalto, iluminação e drenagem. Melhorias de trafegabilidade para quem utiliza essas vias serão bem-vindas nos próximos meses. Mas, por outro lado, elas têm gerado transtorno para muita gente. Um dos engenheiros responsáveis pela execução do projeto que envolve a Avenida Custódio Andros, por exemplo, pede um pouco de paciência e cuidado para quem transita pela região. Até que a gente conseguiu fazer uma sinalização muito boa com cone, para as pessoas tomarem cuidado. Tem uma parte da avenida que já está asfaltada, mas não está sinalizada. Então, tem um pouco de preocupação, que a gente ainda vai executar uns quebra-mola, uns tráfego calmo. Então, o pessoal ainda tem um pouco de cuidado. O pessoal não pode chover também, né? Ah, com certeza. A chuva atrapalha muito a gente. Se chover, a gente precisa ficar um dia, dois dias parado, para esperar o tempo para o solo ficar bom, para a gente voltar ao serviço. O seu José é motorista, passa diariamente por esse trecho e já vê vantagens para quem quer sair da cidade ou chegar no centro. A obra aqui vai ser excelente, moço. Aqui é uma saída que você vai para sair lá para Campo Grande. Aqui vai ser bom a obra aqui. Chega com mais rapidez também no centro, né? É, não. Chega com mais rapidez. Aqui fica até bom para você transitar, né? A dona Zilma, que é moradora há mais de 20 anos no bairro, diz que uma das maiores dificuldades é a chuva. É, aqui quando chove é um bairro e dá nem para andar dentro. É. É, aqui é um milagre se fazer a estrada aqui, né? Vai ficar bom, né? Fica ótimo. A senhora anda aqui direto? Anda. E aí, tá. Faça exercício ali. O Caio mora no bairro há 18 anos. Tem uma oficina mecânica na região há 7 anos. A chuva e a seca já atrapalharam muito os negócios. Agora as expectativas são outras. Na seca, poeira. E na chuva, barro. A gente sofria bastante aí. Esse sofrimento vai amenizar agora? Cara, esperamos que sim, né? Esperamos que dê tudo certo. E aí a expectativa, igual eu falei, é boa. Mas vai ficar cabeceira. Aqui na Custódio Andres, as obras continuam aceleradas. Nos próximos dias, a prefeitura deve entregar essa obra aqui para facilitar a vida dos moradores desse bairro. A gente já vê aqui que o asfalto já está bem acelerado. Essa aqui é uma importante avenida que vai chegar até um pouquinho mais acima lá na BR-262. E aqui, ó, onde nós estamos mostrando, vai ser também construída aqui uma bela área de lazer, né? Com paisagismo. Portanto, a população espera essa obra com muita expectativa. Outras duas importantes avenidas também estão com obras a todo vapor. É a Avenida Baldomero Leituga com a Avenida Jari Mercante. A dona Sana mora há mais de 10 anos na região. E diz que apesar de todo o transtorno, o projeto de melhoria é bem-vindo. É ótimo, ótimo, né? Porque agora a gente vê que não vai ter mais essas coisas. A gente vai poder caminhar sossegado, tranquilo, né? Não vai precisar ficar preocupado se vai ser atolado ou não. É muito bom. É ótimo. Coisa boa, né? Já o Luiz Carlos, que passa pela Avenida Jari Mercante todos os dias, disse que é gratificante ver as obras, mesmo com todas essas obras. Rapaz, é bom, né? Porque aqui é um lugar que quando chove mesmo aí é muita água em poça aqui, poeira, né? E vendo isso aqui é gratificante pra nós aí, né? Você acha que vai melhorar? Aí vai, bastante, muito, hein? Duas importantes avenidas, né? Ixi, bastante. Duas avenidas importantes. E o acesso também vai ficar bom, né? Pra gente tá trafegando aí.